Bem-vindo ao universo de Zé Pelintra, o malandro divino. Neste vídeo, vamos contar a história de um ser lendário que encantou o coração do Rio de Janeiro. Zé Pelintra, um malandro carismático, com sabedoria além dos anos. Ele protege os desamparados, ajuda os apaixonados e desafia as injustiças. Venha conosco e descubra os poderes e mistérios desse ser fascinante. Prepare-se para conhecer a lenda de Zé Pelintra, o malandro divino. Uma história que transcende o tempo e enche de esperança aqueles que clamam por sua ajuda. Prepare-se para embarcar nessa jornada épica. Há muito tempo, em meio às vielas e botiquins do Rio de Janeiro, surgiu uma figura singular que encantou a todos com sua astúcia, charme e espírito inigualável. Seu nome era Zé Pelintra, e sua história tornou-se lendária ao longo dos anos. Dizem que Zé Pelintra nasceu nas margens do tempo, em uma encruzilhada de destinos entrelaçados. Sua mãe era uma sacerdotisa do candomblé, enquanto seu pai, um malandro habilidoso, era conhecido por suas artimanhas nas ruas do Rio. Combinando o sangue sagrado com a malandragem mundana, Zé Pelintra nasceu como uma encarnação única de dualidade e poder. Desde jovens, Zé Pelintra demonstrava uma sabedoria além de sua idade. Ele era amado e respeitado por todos, desde os trabalhadores humildes até os mais influentes da sociedade. Seu sorriso cativante e seu olhar penetrante eram capazes de desarmar qualquer coração endurecido. Zé Pelintra dominava a arte do jogo, do amor e da negociação. Ele se tornou conhecido como o protetor dos desfavorecidos, dos amantes abandonados e dos trabalhadores injustiçados. Com seu senso de justiça fiado, ele sempre estava disposto a estender sua mão para aqueles que precisavam. No entanto, Zé Pelintra também era um espírito da noite, um guardião das encruzilhadas. Sob a luz da lua, ele se transformava em uma entidade transcendente, com poderes espirituais imensuráveis. Ele podia atravessar as dimensões, conectar os vivos e os mortos, e interceder pelos desejos dos fiéis. Com seu terno impecável, chapéu inclinado e cigarro no canto da boca, Zé Pelintra era uma figura enigmática e sedutora. Seus passos eram leves como uma pluma, mas suas palavras eram firmes como uma sentença. Ele caminhava pelas ruas escuras, iluminando o caminho dos perdidos e dos desesperados. Em suas andanças pelo mundo espiritual e terreno, Zé Pelintra travou batalhas contra as forças do mal, desafiou a injustiça e protegeu aqueles que estavam em perigo. Sua espada era sua astúcia, sua armadura era sua bondade e seu escudo era seu coração generoso. Hoje, Zé Pelintra é venerado como uma entidade divina nas tradições da Umbanda e do Candomblé. Seu nome é entoado em cânticos, seus símbolos são reverenciados e suas oferendas são feitas com devoção. Ele permanece como um símbolo de esperança, justiça e equilíbrio, pronto para guiar e proteger aqueles que clamam por sua ajuda. Assim, a história de Zé Pelintra ecoa através dos tempos, como um conto épico de um malandro divino, cujo poder e influência transcendem os limites da existência humana. Ele permanece como um farol de esperança nas noites mais escuras, inspirando todos a abraçarem sua própria dualidade e a encontrar força dentro de si mesmos. Zé Pelintra é aquele que ensina que a malandragem pode ser usada não apenas para benefício próprio, mas também para proteger os vulneráveis e lutar contra a opressão. Ele é o símbolo daqueles que enfrentam desafios com sagacidade e perseverança, superando obstáculos aparentemente impossíveis. Sua presença é sentida nos becos escuros e nos corações aflitos, trazendo um raio de luz e uma chama de coragem. Zé Pelintra não julga os erros cometidos nem as escolhas duvidosas feitas pelas pessoas, mas oferece orientação e oportunidades para redenção e transformação. Aqueles que se voltam para Zé Pelintra em busca de auxílio são envolvidos por seu manto de proteção e sua energia vibrante. Ele é o intermediário entre os reinos espiritual e terreno, transmitindo mensagens dos orixás e guiando os necessitados rumo à solução de seus problemas. Nos terreiros de Umbanda, as cerimônias dedicadas a Zé Pelintra são repletas de música, dança e alegria. Seus seguidores dançam ao som dos tambores, permitindo que a energia do malandro divino os envolva e lhes conceda coragem para enfrentar os desafios da vida. Zé Pelintra é um exemplo de compaixão e generosidade, um defensor da igualdade e do amor. Ele transcende as barreiras sociais, trazendo uma mensagem de união e respeito mútuo. Sua figura é celebrada não apenas nas tradições religiosas, mas também na cultura popular brasileira, onde ele se tornou um símbolo de resiliência e empoderamento. Assim, a história épica de Zé Pelintra continua a ecoar pelos corações daqueles que buscam seu auxílio e inspiração. Seu legado perdura como uma lembrança de que, mesmo nas situações mais adversas, podemos encontrar sabedoria, força e coragem para trilhar nosso caminho com malandragem e dignidade. Chegamos ao fim desta jornada fascinante pelo mundo de Zé Pelintra, o malandro divino. Esperamos que você tenha sido envolvido pela história desse ser lendário, que uniu malandragem e divindade em um único ser. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada, mergulhando nas raízes sagradas e profanas de Zé Pelintra. Se você foi tocado por sua sabedoria, proteção e justiça, lembre-se de honrar sua presença com respeito e devoção. Agradecemos por assistir e esperamos que essa experiência tenha sido inesquecível para você. Continue acreditando na força dos mitos e lendas que nos inspiram e nos conectam ao divino. Até a próxima jornada! Que a sabedoria e a proteção de Zé Pelintra estejam sempre com você! Tchau!